Olá, meus lindáticos! Mais um Lili na Cozinha pra vocês e hoje eu trago almôndegas gratinadas com batata. Deliciosa janta aí, tá? Comida bem simples, bem rápida, né? Que dá pra comer com macarrão, com arroz, o acompanhamento fica ao seu critério e fica muito saboroso essas almôndegas gratinadas com purê de batata. Então, vamos lá aprender como é que faz? Vem comigo! Aqui tem aproximadamente meio quilo de carne moída, que eu temperei com cebola, orégano, pimenta cominho, sal a gosto, certo? Coloquei coentro e misturei tudo muito misturadinho. Coloquei também uma colher de farinha de trigo pra poder dar liga. Tempero, gente, é a critério de vocês, tá? Vocês podem temperar do jeito que vocês já estão acostumados. Eu geralmente faço isso porque eu acho que fica bem mais saboroso, tá? Então eu temperei, tudo bonitinho, né? Misturei aí e depois de tudo misturadinho eu comecei a fazer as nossas bolinhas que também não tem segredo nenhum. Agora vamos levar nossas almônicas pra fritar. Eu frito elas em óleo. Dá uma leve fritada, certo? Então eu vou colocando as almônicas no óleo e fritando, tá? E eu fritei tanto. As almônicas grudaram no fundo da panela, mas saiu perfeita, tá? A receita deu certo. Então eu vou fritando ela, dando uma leve fritadinha, mudando de lado, né? Desse jeitinho aí que vocês estão vendo pra poder fazer o molho, tá? Não tiro as almônicas da panela. Aí mesmo eu já faço o meu molho pra colocar em cima do nosso purê. Pronto. Amônicas bem fritinhas. Eu usei um pacote de molho pronto e temperei com coentro, claro, né? Porque eu gosto de coentro. O tempero também é a gosto, tá, gente? Eu não coloquei sal porque a minha zamônica já estava com sal. E o molho também tem sal. E eu também acrescentei uma colher de ketchup. Então eu não coloquei sal no molho, tá? Coloquei também pimenta com milho e deixei ferver por alguns minutos até cozinhar. E já tem vídeo pra vocês no canal. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Como é que eu faço o meu purê. Eu coloco a quantidade de margarina. Aí no caso eu coloquei uma colher de sopa, um pouquinho de leite. Deixo derreter e esquentar junto com a margarina. E em seguida eu venho e coloco as minhas batatas já amassadas, tá? Sempre quando eu tenho em casa, eu gosto de colocar uma colher de requeijão no purê. Fica mais gostoso. Eu não acrescento sal porque eu já cozinho as minhas batatas com sal e a margarina e o requeijão já tem sal, tá? Então é só dar uma mercidinha aí e deixar ferver um pouquinho e tá pronto o nosso purê. Vamos lá dar continuidade à nossa receita. Bom, vamos lá, né? No refratário eu coloquei o meu purê de batata, que acabou de sair do fogo e tá pelando, de quente. Claro, né? Que não é assim, pelando de frio. Vou arrumar esse purê de batata, né? Fazer uma caminha aí pra receber as nossas almôndegas. Caminha pronta. Vamos lá colocar as almôndegas, tá? Eu deixei de fora, não coloquei pra fritar mais ou menos umas 5 almôndegas. Senti falta aí, tá? Porque pegava mais. Eu calculei o refratário errado, mas em compensação saiu muito gostoso. Coloquei todas as almôndegas e o molho e queijo e levei pra assar por aproximadamente 5 minutos. Depois de alguns minutinhos no forno, está pronto aí as nossas almôndegas grelhadas com purê de batata. E, gente, isso fica uma delícia. Pra janta, é a coisa maravilhosa que existe, tá? Gosto e faço sempre. Muito bom aí. Tá? É isso aí, meus amores. Mais um Lili na cozinha. Se você gostar do vídeo, compartilhe. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê seu like aí. E até o próximo Lili na cozinha. Beijo!